A quadrilha que aterroriza a Mar Grande roubando casas começa a ser desarticulada pela polícia. A equipe do Bocão dá quase uma viagem de balde. Na hora H recupera. Dois acusados foram presos. Passa o rodo. Olha só, Zé Eduardo, 24ª delegacia de polícia na ilha de Mar Grande. E uma quadrilha está sendo desarticulada pelos policiais aqui desta unidade. Três já foram presos. Um deles responsável pelo roubo desta motocicleta que foi levada de dentro de uma residência. Ele se encontra aqui na carceragem. Nós vamos conversar com ele agora. E nós estamos chegando aqui na sala do SI, da 24ª delegacia, onde estão presos estes dois jovens. Elisângelo Ribeiro dos Santos, 18 anos de idade, veio de Salvador. É lá da invasão da Timbalada, ali na região do Cabula. E você, seu nome? Gessival Conceição Coelho. Gessival Conceição Cruz. Qual a sua idade? Coelho. São Coelho. Qual a sua idade? 18. 18 anos de idade. Esses dois rapazes aqui, Zé, estão sendo acusados de fazerem parte de uma quadrilha composta por cinco pessoas que vêm cometendo diversos crimes aqui na ilha. Qual é a sua participação nessa quadrilha? Só as motos, só. Como é que você conseguiu essa moto? Porque aquela estava aberta. A casa estava aberta e aí o que foi que você fez? Peguei a moto. Qual era o destino dela? Não sei não, eu só peguei só para brincar, dar uma olhada, assim. Vamos conversar de homem para homem. Você já é maior de idade, já pode responder pelos seus atos. Não está batendo essa história de você dizer que só queria, que entrou na casa. Você sabia que a moto estava lá? Não. A moto estava exatamente aonde quando você entrou na casa? Na sala. Com certeza? Com certeza. Porque há quem diga que a moto estava em outro local. Não, estava na sala. Você está quanto tempo aqui na ilha? Quatro meses de alguma coisa. Quanto? Quatro meses de alguma coisa, sim. E por que ele te conhece há seis meses aqui daí? Porque eu morava, eu estou morando ali em cima, na casa da casa dele. Lá na Timbalada, o que é que você fazia lá? Eu carregar a culpa no bom princípio. Roubava lá, não? Não. Já roubou lá? Não. E aqui? Aqui foi a primeira vez a moto. É usuário de droga? Não. Maconha. Qual é a sua participação nessa quadrilha? Só fiz só andar na moto só. Eles trouxeram a moto na Serestia, mandaram olhar. Eu peguei a moto e fui dar uma volta. Dar uma volta com a moto e quando botar a moto num lugar, a moto não estava mais no lugar. No dia em que ele estava na casa, que ele entrou na casa e que levou a moto, que encontrou a casa aberta, você estava com ele? Não. Você encontrou ele aonde? Encontrei ele cá na Seresta. E a sua participação nessa quadrilha que está sendo acusada de diversos assaltos aqui na ilha, você não tem ligação nenhuma? Não tenho ligação nenhuma. Conhece os outros integrantes? Só conheço ele e outro de menor. Conhece de onde? O outro estudou comigo e ele que mora em frente lá em casa. Você não sabia que a moto era roubada? Não, não sabia não. Nem teve a curiosidade de perguntar isso pra ele? Na hora que ele chegou, quando eu falei que a moto sumiu, ele pegou, pensei que eles iam fazer alguma coisa comigo e ficou quieto. Quem? Eles. Eles quem? O de menor e o esse aí. Queriam fazer o que com você? Nada, não fez nada, por isso que eu fiquei assim, quieto. Você não ia fazer nada. Eu não estou entendendo, você está indo por um lado, estou indo pelo outro. Não, sim. Eles queriam fazer o que com você? Eles não iam fazer nada, porque eu pensei que se fosse, a moto fosse dele mesmo, ele ia fazer alguma coisa, ia mandar eu procurar, ia fazer alguma coisa. Só que a moto não era dele mesmo, ele nem ligou. E você não sabia que a moto era roubada? Não sabia não. Tem certeza absoluta disso? Absoluta. Outros produtos também foram roubados, tinha televisor, qual a sua participação? Não, essa foi a moto só, só levei a moto. Só levou a moto. Mas tinha outros objetos na casa? Mas não foi comigo não, foi Naka e outro que pegou, o que foi passar o lado e se saiu. E faz parte da quadrilha que você integra? Hum. Quem levou, quais são os nomes? O coisinho, o que? Como é o nome dele? Júnior. Você falou um outro nome também. Outro não posso falar, porque eu vou ser ameaçado. Não pode falar, porque senão você vai morrer. Mas você falou antes. Você tem medo de morrer? Tenho. Você acha que essa quadrilha vem atrás de você pra ele matar? Não sei. Você tem medo de morrer? Tenho. Mas se você não faz parte da quadrilha? Não, mas quem sabe eu falo o nome deles e tudo aí, eu fico ameaçado. Vai dar uma de cagoete? É, pra eles, né, na língua deles. Dá uma de cagoete, fica ameaçado. Mas você tinha amizade com todos eles, não tinha? Não, só tenho amizade com ele e com o de menor. E sabia que eles eram integrantes da quadrilha? Não, não sabia não, porque eles não andavam junto assim. A história do televisor roubado, você sabia? Não. Não sabia? Não. Só sabia da história da moto? Só da moto, depois que eu soube que a moto era roubada, que os policiais foram na casa. Aí que eles falaram que a moto era roubada. Só roubam. Pois é isso, José Eduardo, eles estão contando a versão, o jovem Elisângelo aqui disse que a casa estava aberta, e ele vai ter que se justificar porque que disse isso. Esse daqui disse que estava numa festa, que encontrou com o Elisângelo lá e com menor de idade. Mas vamos ouvir agora a polícia. Nós vamos ouvir o Paulo Sérgio, que é o coordenador do SI aqui da 24ª Delegacia. O que a polícia já apurou com relação a essa quadrilha, Paulo? A princípio nós pegamos esses três, o menor já foi liberado, e esses dois aí nós estamos investigando, e provavelmente nas últimas horas estaremos com todos presos. Uma moto já foi recuperada, foram duas motos. Essa ele disse que pegou dentro de casa, não sei, eu acredito que tenha feito parte do arrombamento também. Mas estava ele, juntamente com o Júnior, com o Jackson, que é vadioso para Salvador, e já estamos no encalço. E daqui a poucas horas, é isso. Estarão presos. Portanto, está aí o pessoal da ilha trabalhando, a polícia existe também na ilha, apesar que na ilha tem muito vagabundo lá, preciso que a polícia de uma grande, fica de olho, olha o doutor Magalhães, fica de olho na área aí, hein.